Top de 5 segundos CBN Primeiras Notícias Apresentação, Preteripopular Estamos chegando a edição desta quinta-feira do CBN Primeiras Notícias 24 de fevereiro de 2022 E o dia já começa bem movimentado no noticiário internacional Porque a Rússia começou a atacar a Ucrânia nessa madrugada A operação foi autorizada pelo presidente Vladimir Putin Pouco antes da meia-noite, no horário aqui de Brasília, no nosso horário no Brasil O líder russo disse que a operação seria realizada apenas na região separatista Mas a Ucrânia já comunicou, já denunciou que a guerra é total E já há registro de bombardeios até na capital Kiev O ataque foi condenado pela ONU E o presidente americano Joe Biden Promete novas sanções econômicas no dia de hoje É bom ter Vinícius Bernardes acompanha a situação durante toda essa madrugada E já traz as primeiras notícias aqui pra gente no programa Tudo bem, Vinícius? Bom dia Seguimos acompanhando os desdobramentos dessa invasão Ao longo da madrugada, a Ucrânia registrou explosões, Fred Em diversos pontos do país, em especial em instalações militares O ministro de Relações Exteriores, Dmitry Kuleba Reforçou que o objetivo de Putin é dominar todo o país As tropas seguem avançando por Maripu, na fronteira leste com a Ucrânia E por Odessa, que é uma cidade no sul do país O governo de Kiev acionou sirenes para alertar a população Agora, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen Anunciou que sanções deverão ser aplicadas à Rússia e aos bancos do país Ela também reforçou o pedido para que Putin retire as tropas da Ucrânia Outros líderes também condenaram a invasão Alemanha, Portugal, Itália e Austrália também se pronunciaram de forma contrária a Moscou Já o governo da China, Fred, disse que por enquanto a ação militar russa ainda não se trata de uma invasão As bolsas asiáticas já registraram queda nesta quinta-feira Agora há pouco, militares de Moscou afirmaram que colocaram fora de serviço bases aéreas da ex-república soviética A invasão começou, Fred, como você comentou, pouco antes da meia-noite pelo horário de Brasília Putin autorizou a entrada de tropas, alegando estar protegendo os cidadãos para Moscou Das regiões de Donetsk e Luhansk, as regiões que ele reconheceu a independência nesta semana Por telefone, ele chegou a alertar o seu aliado, belarusso, Alexandre Lukashenko Que iniciaria uma operação militar contra a Ucrânia Em resposta, o presidente americano Joe Biden condenou a decisão da Rússia E disse que os americanos e seus aliados responderão de forma unida e decisiva Ontem, em uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU O Ocidente condenou as ações de Moscou Nesse momento, Fred, um assessor do Ministério do Interior da Ucrânia Confirmou que um bombardeio deixou um morto e um ferido na região de Kiev É esperado que os países ocidentais anunciem nas próximas horas Novas sanções para sufocar a economia da Rússia Os líderes do G7 vão se reunir hoje para discutir a situação